O pior é nada, é bichinho tudo escuro e pega bem a filmagem aqui, eu não sei, né, lá. Gostasse? Na filmagem aqui, vou. O celular pega aqui bem escuro, hein? Gostasse? Se me engano, pega. Não, eu tô falando que eu pensei que como é escuro, assim, não tem muito sol pra mim. E aí, Pachinho? Vale, meu parceiro, vem te embora. É, Pachinho, hoje foi igual pra tu, Pachinho. E a porra, rapaz? Hoje... Hoje eu parece que... É, depois, depois de... Hoje eu não fiz vergonha não, hoje. Depois de Carlos Alberto foi ele, né? Começou devagarzinho e... Se eu fosse essa varinha aqui pra eu soltar essa bexiga dessas dez tardinhas aí, eu tava fugindo. Cadê o pote, Gago, de... 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 de Targogo? Traz, joga aí. Ai! Ai! A vara, joga essa vara pra fora. Joga a vara, meu parceiro. Me dá a vara aqui. Sabe que a gente é selva, Pachinho. Solta. Cadê o pote, Pachinho? Cadê o pote, porra? É o quê? O pote o quê? É o quê? Pode botar o gobo. Oxi, meu véi. Tá com medo do homem? O que é com medo de homem, porra? Eu não ia... Tô... Tô... O que é essa bota aí? É a BG não? Tem peixe no chão ainda aí ou não? É jogar no peixe no chão Olha que é peixe aqui no chão Olha aí os peixes tudinhos aí A feira cabe não Eita, meu povo Hora de ir embora Quem gostou, volta de novo Fernando, a experiência foi boa Se Guilherme viesse Se Guilherme tivesse vindo Guilherme Guilherme é pra 5% Guilherme É, Guilherme é É o vovô Guilherme É o idoso A pior hora A pior hora é a hora de ir se embora A hora que a gente está mais se divertindo Tem que ir se embora Essa é a melhor que a gente está tudo na paz É o que a gente está mais se divertindo